Chovia muito quando o corpo chegou ao centro de convenções Rubens Gil de Camilo no Parque dos Poderes. Policiais do batalhão de choque carregaram o caixão. À frente, a filha de Wilson Barbosa Martins, ela fez um rápido pronunciamento. Se despede agradecendo a Mato Grosso do Sul e a sua gente querida. Em nome dele eu digo muito obrigada. O sobrinho de Wilson Barbosa falou sobre a causa da morte do ex-governador. Complicação cardíaca, ele teve excessos de batimentos durante a noite e que pode ter ocasionado um pequeno infarto que deu por fim. Além da família, muitos amigos vieram ao velório. O coronel Adib Massad trabalhou com Wilson Barbosa no final da década de 80. Ele ajudou a implantar na região sul do estado DOF, o Departamento de Operações de Fronteira. Ele foi um grande companheiro, um governador que deu valor à polícia militar. Eu considero assim. Tenho muito boa lembrança da vida, do trabalho com ele. José Maia Costa trabalhou na campanha de Wilson Barbosa quando ele concorreu ao governo do estado pela primeira vez. Um homem bom, muito assim, muito... Um estado de frente muito seguro, né? O sepultamento está marcado para esta quarta-feira pela manhã no cemitério Parque das Primaveras aqui em Campo Grande. Mas o horário ainda não foi definido porque depende de uma questão burocrática. A família ainda não conseguiu localizar o escrivão do cartório de plantão para emitir a certidão de óbito exigida pelo cemitério. O governo do estado decretou luta oficial de três dias pela morte do ex-governador. O doutor Wilson, assim como era chamado, representou o desenvolvimento, né? Passou pela trajetória dele pública, o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, a construção do nosso estado. E hoje o governo do estado vem trazer à família, né? A nossa solidariedade, a nossa gratidão pelos cem anos que Deus proporcionou a ele. E o nosso abraço fraterno e a nossa alegria num momento tão triste como esse. A alegria de saber que por onde ele passou ele deixou uma boa semente. E hoje todos nós podemos também colher esses frutos que através da vida dele foi semeado.